Vitória pega pesado com Cristina. O que aconteceu com você? Isso. Que pensa em desistir de tudo. Eu não vou voltar. Procura se distrair. Ai, a minha menininha. E fica sem saber. Essa é a nossa Cristina. Você me lembra alguém? Diante de mais um chamado do destino. Nesta terça, 1h25 da tarde. Eu tô muito triste, Madre. Eu preciso ficar sozinha. Cristal. Tchau.